Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com um vídeo muito interessante, principalmente para lhe ajudar a desenvolver a sua técnica. Eu sei que o estudo de guitarra realmente não é fácil, ou seja, tudo que você quer fazer muito bem feito requer muita paciência, certo? Então aqui eu vou lhe dar algumas dicas de como eu estudei, de como eu fiz para obter uma técnica interessante. Então vamos a algumas ideias que com certeza vai lhe ajudar muito. Um dos primeiros aspectos que muitas pessoas me perguntam é uma coisa muito simples, mas eu vejo que é uma grande dificuldade de muitos. É a maneira de como segurar a palheta de forma correta. Então eu não vou falar que é a forma correta, mas eu posso dizer e lhe mostrar como eu faço. Essa primeira dica é muito bacana, certo? Então vamos ao detalhe de como eu seguro a palheta. Uma das palhetas que eu gosto mais de utilizar é essa palheta aqui da Dunlop. Por quê? Ela é uma palheta totalmente lisa. Eu não gosto nada áspero, mas tem gente que gosta de uma palheta com gripe, pois deve suar muito na mão ou deixa cair muito a palheta, então ele vai muito de gosto. Aqui eu estou lhe apresentando a minha particularidade, o como eu faço, certo? Primeira coisa, um dos elementos que eu não faço é tocar com a ponta da palheta. Eu acredito que eu tenho muito pouco acesso às cordas, certo? Então, se eu tocar com a ponta, a minha probabilidade de errar alguma coisa ou a nota não sair de forma satisfatória é muito grande. Por isso eu toco com a lateral da palheta. É claro, eu não toco totalmente com essa parte, e sim lateral, mas pegando aqui na ponta também, certo? Então é essa forma como eu seguro a palheta, certo? E aqui que eu vou tocar nas cordas. Então eu tenho um acesso muito maior. Então essa é a primeira dica, com certeza vai lhe ajudar muito. Então segure a palheta, não deixe muito, certo? Sobrando palheta, pois vai ficar difícil e também não deixe muito pouco, pois a possibilidade também de erro é muito grande. Então você tem que deixar de uma forma totalmente confortável que você consiga tocar com essa lateral da palheta. Beleza? Então agora vamos ver esse detalhe no instrumento. Então beleza, aqui você pode notar como eu seguro a palheta. Você viu que eu toco com a borda aqui, certo? Então basicamente vai pegar essa região aqui da palheta e não dessa forma, pegando a ponta da palheta. Então eu faço essa leve inclinação, onde eu já tenho um ataque muito melhor aqui, certo? Então aqui fica... Ela fica nesse ideia aqui. Você note que a palheta está até de uma forma já inclinada aqui, certo? Então basicamente essa é a forma como eu seguro e como eu toco a palheta. Mesmo para elementos mais rápidos, a palheta fica dessa forma. Certo? Então segure dessa forma se você achar mais confortável, beleza? Se falando de exercícios, eu vejo muito aqui nos comentários assim, pô Gustavo, me passa um exercício aí que eu possa melhorar a minha palhetada. Inclusive eu já falei até numa live que um dos exercícios mais legais é a própria escala, certo? Vou pegar aqui uma escala como referência que será o modo de Ré Mixolídio, certo? Se você ainda não conhece, eu vou lhe passar essa escala. O Ré Mixolídio, ele funciona da seguinte forma. Na corda número 6 nós vamos tocar 10, 12 e 14. Na corda número 5 a mesma coisa e na número 4 a mesma coisa. Tranquilo? A digitação de 3 notas por corda. Aqui já vou lhe dar uma dica muito importante. Não levante muito seus dedos. Não toque dessa forma. Tente deixar o mais justo possível. Certo? Assim você já melhora a sua técnica. E já conjugando de segurar a palheta da forma mais confortável. Beleza? Dando continuação, na corda número 3 eu toco aqui 11, 12, 14. Na corda número 2 eu toco 12, 13, 15. E na corda número 1 eu toco 12, 14, 15. Então basicamente aqui você tem a escala de Ré Mixolídio. Certo? Muitas pessoas sabem essa escala. Agora vou lhe mostrar como você deve estudar para que você tenha uma técnica de velocidade ou uma técnica de precisão mais satisfatória. Então veja aqui no detalhe. Quando eu vou exercitar uma escala ou uma digitação, eu sempre começo pegando pequenos elementos. A minha ideia é que você trabalhe apenas na corda número 1 e 2. Onde você tem 12, 13, 15 e 12, 14, 15. Aqui você tem essa ideia. É muito interessante que você estude com o metrônomo ou com o backing track. Não levantar muito os dedos. Deixar o mais justo possível. A jogada aqui da mão direita é muito importante. Não mexer muito o antebraço. E sim trabalhar apenas com o pulso. Tem guitarristas que usam apenas o movimento do dedo. Aí vai de gosto, certo? As duas formas é bem correta. Só não mexer muito o antebraço, que eu acho que você pode errar cordas e tudo mais. Então aqui é mais justinho. Fica bem mais interessante, certo? Então basicamente é esse o estudo. Você pode estudar também corda número 4 e 3. A postura da tua mão também é muito importante. Não deixe o seu polegar aparecer, pois você não irá conseguir tocar de forma legal. Então sempre o polegar aqui no meio do braço do instrumento. E a posição desta forma, certo? Eu acredito que fica muito mais técnico. Depois vamos estudar aqui a corda número 6 e 5. E aqui você pode fazer esses elementos. Vamos pensar assim. Corda 6 e 5. Agora 4 e 3. Agora 2 e 1. E aqui você pode estudar bem à vontade. Certo? É claro que a repetição de tempos, isso daí vai começar a melhorar cada vez mais. Agora nós vamos mudar a escala. Nós vamos trabalhar com a escala de Lá maior. Também 3 notas por corda. Se você não conhece, vou lhe passar. Caso você já conheça, espera um pouquinho aí. Aqui na corda número 6 é 5, 7 e 9. Na corda número 5 a mesma coisa, 5, 7 e 9. Na número 4 seria 6, 7 e 9. Na 3 a mesma coisa. Na 2 seria 7, 9 e 10. E na número 1 seria 7, 9 e 10. Aqui nós temos a escala de Lá maior. Se você está com dificuldade na sua palhetada, eu sugiro que você estude os ligados. Certo? Eu acredito que os ligados são bem mais fáceis. Eu vou lhe mostrar uma maneira de como eu faço os ligados. Vamos trabalhar com um padrão cestinado. Certo? Aqui cada batida 6 notas. E nós vamos utilizar 6 notas por corda. Certo? Eu trabalho da seguinte forma. Na corda número 1, 10. Puxa para 7. Manda o 9. Manda o 10. Puxa para 9. Puxa para 7. Aqui eu tenho 6 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos trabalhar a mesma ideia na corda número 2. Na corda número 3. Sempre 6 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na corda número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eu aconselho que você estude de forma separada. Vamos supor na corda número 1 em looping. Certo? Então, a mesma ideia. E sempre palhetando a nota forte. Olha só. Você também pode não palhetar. Certo? Faça isso agora na corda número 2. Na corda número 3. Na corda número 4. Na corda número 5. E na corda número 6. Certo? Com certeza vai te ajudar muito nos ligados. É muito interessante que você estude ou com backtrack ou com o metrônomo. Aqui vou utilizar essa última escala com ligados para você sacar a ideia. Certo? Aqui você já vai estudando. Agora de forma lenta. Você vai tentando cada vez aprimorar a tua técnica e forçando um pouco, né? Se você ainda não sabe abafar de forma satisfatória, utilize aqui um paninho na guitarra. Vai lhe ajudar. E no próximo vídeo eu posso lhe mostrar a técnica de melting. Certo? Vamos ali. Agora, corda número 2. Corda 3. Corda 4. Corda 5. E agora, corda número 6. O difícil é juntar todas, né? Mas com certeza com o treino você irá conseguir. E agora, corda número 6. E agora, corda número 6. E agora, corda número 6. O tempo forte está aqui. 1, 2, 3, 4. É 1, 2, 3, 4. Então, cada batida é 6 notas. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então sempre a primeira nota é a forte, ó. Beleza? Então essa é a técnica de dados. Eu separei também nesse vídeo um lick matador com cromatismo. Eu utilizo muito essa técnica, certo? Então aqui vou lhe passar de forma lenta e também você vai poder ver ou tocar em cima do backing track. Este material é o Slicks Mixolidio, caso você queira adquirir esse pacote dos 10 Licks, certo? Aqui nessa aula eu vou lhe passar um. Então caso você queira os outros 9, juntamente com backing tracks e PDF, o link de compra está na descrição desse vídeo. Então é isso daí e bons estudos. Esta próxima frase eu já trabalho com cromatismo. Então vamos lá. Eu começo aqui na casa número 19, na corda número 1, escorrego aqui na 15 e faço um vai e volta. Feito isso, vamos para a corda número 2, 17, 16, 15. Então ela fica dessa forma. Chegou na 15, nós vamos 16, 17 e vamos para a corda número 1, fazer um vai e volta. 14, 15, 16, 15, 14. Então desde o início. Agora a corda número 1, agora vamos voltar para a corda número 2, 17, 16, 15. Certo? E agora na corda número 3 eu voltei aqui, 16, 15, 14. Aqui eu faço um vai e volta. Volto para a corda número 2 tocando 15, 16 e 17. E também fazendo vai e volta. Certo? Então desde o início. Parando aqui na 14, nós já vamos para a corda número 3 ainda, certo? Tocando 12, 13, 14. E eu faço aqui um vai e volta na corda número 2, começando pela 11. E aqui eu volto na corda número 3, 14, 13, 12. E vou até a corda número 5. Certo? Parando aqui na 12, eu mando o sol e o mi. Certo? Finalizando aqui também, ré, ré e mi. Certo? Então, mais uma vez, toda frase. Certo? Então, agora vamos executar esse cromatismo de forma lenta. Vamos dançar. Certo? Agora vamos aumentar a velocidade. Muito feliz de você ter assistido esse vídeo, de ter disponibilizado o seu tempo, pois também disponibilizei o meu tempo para lhe ajudar. Pois isso é um grande prazer. Então, você que não é inscrito do meu canal, se inscreva no canal. Caso você queira deixar o like, fique à vontade. Deixe seus comentários, que é muito importante. Sempre estou olhando e procurando dúvidas que eu possa ajudar fazendo vídeos. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Estamos juntos. E juntos somos mais fortes. E juntos somos mais fortes.